Bora falar agora sobre uma grande reviravolta do Vasco. Coincidência ou não, desde a chegada de Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do Vasco, contratado no fim do mês de junho. Quando ele foi adquirido, quando ele fechou o acordo com o Pedrinho, o Vasco era o 16º colocado no Campeonato Brasileiro, 11 pontos em 13 rodadas, muito ameaçado de rebaixamento. Hoje o Vasco é o nono, 34 pontos em 24 jogos, chance de rebaixamento zero e hoje, inclusive, o foco maior é na possibilidade de classificação para Libertadores da América. Isso sem falar na vaga, nas semifinais da Copa do Brasil, algo que não acontecia desde 2011 para o Cruz Maltino. Marcelo Santana, que foi o responsável pelas contratações nessa janela de transferências, mas também por solucionar uma série de problemas internos. Esse cara passou também pelo Bahia na condição de presidente, ele esteve em 2015 a 2017, sendo o grande responsável pela transformação do Bahia, que vivia a fase periclitante e acabou se consolidando a partir da passagem dele como presidente em um dos principais clubes do futebol no Brasil, tanto que foi comprado mais recentemente pelo Grupo City. 0 a 10, que nota se dá para o trabalho inicial do Marcelo Santana? Já usa espaço para comentário e avalia, beleza? Tem clássico domingo no Maracanã e esse é o tema principal do nosso vídeo. Já chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo. É muito importante para que o YouTube entregue para outros vascaínos o nosso conteúdo. Se inscreve se você é novo, dá aquela moral. E já comenta o teu nível de expectativa para o jogo do próximo domingo. Clássico com o Flamengo. Maxime Domingues e Felipe Coutinho vão para a partida. Michael também vai. Vou explicar tudo isso e muito mais agora. Delegação do Vasco voltou de Curitiba com o sentimento de dever cumprido, classificado para a fase semifinal da Copa do Brasil. Aliás, uma informação, porque ontem nos grupos de WhatsApp que eu estou e muita gente mandando mensagem e estava lendo muito sobre isso. Pô, o primeiro jogo vai ser no Rio, o segundo é fora. Não, gente. Ainda vai rolar o sorteio na sede da CBF para definir o mando de campo. O que está certo é que as partidas acontecem somente em outubro. Então, essa reta final de mês de setembro é dedicada a Libertadores, quem tem os jogos de volta, e no caso do Vasco, só o Campeonato Brasileiro. 2 de outubro, primeira data para a fase semifinal da Copa do Brasil. Então, vai rolar sorteio. Calma, torcedor, que já quer comprar passagem e tal. Calma. Bom, e a CBF ainda não marcou, mas deve acontecer já na semana que vem. Não deve passar muito disso, não. Bom, vamos falar sobre ainda a classificação, obviamente, porque ela impacta no jogo de domingo com o Flamengo, porque o Vasco vem com a moral elevada. Bons resultados, apesar da performance não ser a que nós esperamos. Mas será, torcedor, que nós não estamos muito exigentes e olhar o resultado nesse momento não dá mais prazer do que tentar subir o sarrafo da exigência? Porque, olha só, de que adiantaria o Vasco Hogar Bonito dar espetáculo e ser eliminado? Hoje a gente não está associando espetáculo com a performance, com o resultado. O Vasco hoje é um time que luta, que briga, que se entrega e não desiste até o final. Com o Rafael Paiva no comando, o time do Vasco tem esta característica, que, aliás, outros torcedores enxergam isso como um ponto positivo. Por que nós também não podemos enxergar assim? Acho que faz muita diferença. Se não vai na inspiração, vai na transpiração. Erros vão acontecer, mas não pode deixar de lutar, de representar o torcedor vascaíno dentro de campo. Bom, o Michael voltou com uma fratura no nariz e deve jogar com uma máscara, com uma proteção. Foi sujeito homem, foi um cara valente em campo na quarta-feira, porque jogou com uma fratura no nariz e a bola alçada, e é o principal ponto dele o tempo todo subir, choque, não saiu do jogo. E quando ele esteve fora e voltou, foi quando o Vasco até levou o primeiro gol, você vai lembrar, e o Michael, mesmo assim, com uma fratura, a não ser que ele não consiga respirar, que não consiga com muita dor, mas inicialmente vai para o jogo. João Vitor está fora, segue fazendo a dupla com o Léo. João Vitor só volta contra o Palmeiras, no outro domingo, lá em Brasília. Aliás, esse jogo é em Brasília, tá, torcedor? Algumas pessoas, ah, dia 22 de setembro eu vou a São Januário. Até gostaria, dia do meu aniversário, é a São Januário, encontrar a galera e tal, mas esse jogo mudou para Brasília, o Vasco já tinha vendido essa partida para Brasília. Mas domingo, torcedor. Domingo vai ser um dia especial no Maracanã, porque o torcedor do Vasco terá um reencontro e um encontro. Reencontro com o Felipe Coutinho, que não viajou para Curitiba, ficou fazendo uma parte final de preparação e vai para o jogo. Será relacionado pelo técnico Rafael Paiva. Baita de uma opção. Por exemplo, na quarta-feira, quando o País saiu, o Vasco optou por reforçar o setor do lado do campo, numa correria, e abriu mão da inteligência do cara que pensaria o jogo, que seria o Coutinho. Ou o encontro, torcedor, com o Maxime Domingues. O meia-suíço, que tem encantado, a quem tem acompanhado os treinamentos iniciais dele, com a camisa do Vasco. E as pessoas estão muito empolgadas com o que estão vendo nos treinamentos. Os dois vão para o jogo. Olha que baitas opções. Rafael Paiva vai olhar para o lado e vai poder botar em campo. 15, 20, 30 minutos no segundo tempo. Mudar o jogo. Ganha opções. O Vasco começa a entrar naquele cenário de ter 16 titulares. Isso porque Paulinho já ainda não voltaram. A Adson está fora, mas já olhando hoje, o time que inicia, você tem Coutinho, você vai ter o Maxime Domingues, Alex Teixeira, Jean, começa a ter opções. Rayan não deve começar como titular domingo, até porque ele foi expulso contra o Atlético Paranaense e vai levar um puxão de orelhas hoje na reapresentação e pode sofrer uma punição no bolso. O Vasco faturou 9,5 milhões de reais, mas a expulsão dele poderia ter colocado tudo a perder. Ah, ele é um garoto, vai aprender. Tenho certeza disso. É talentoso? É. Mas não pode, num jogo decisivo, perder a cabeça. Pode colocar tudo a perder. Graças às atuações coletivas e principalmente individuais de Verrete e Jardim, o Vasco se classificou. Mas o Rayan tem que saber que não pode cometer esse erro. Torcedor, é sempre um enorme prazer ter a sua companhia. 194 mil amigos. Se inscreve no canal, vamos bater 200 mil. Quem sabe desafie até meu aniversário, mas pode passar um pouquinho dia 22 de setembro e a gente comemora. Mas vambora, vamos crescer. E domingo eu vou ao Maracanã e vou torcer para o time que sou fã. Eu vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira. Ele vai ser campeão, porque nós temos condições, sim, de ser campeão da Copa do Brasil. E a semifinal vai ser disputada no Maracanã. O Vasco vai levar esse jogo semifinal para poder ter mais público e conseguir atender mais torcedores. Porque nesse momento, São Januário, só cabe São Januário 20 mil, por enquanto, torcedores. Maracanã, pelo menos 60. O Vasco irá enfrentar o Atlântico Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. Não há o que se temer. Primeiro que o Vasco já eliminou dois Atléticos, né, na Copa do Brasil. O Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense. Está faltando o Atlético Mineiro. Não há o que se temer. Um time que chega à semifinal da Copa do Brasil, como o Vasco chegou, ultrapassando os adversários da maneira que o Vasco ultrapassou, alguns com muita dificuldade, ou quase todos, mas o Vasco avançou e agora está numa semifinal com um time melhor do que o Vasco que chegou até aqui. O Vasco de hoje é melhor do que o Vasco que jogou contra o Atlético Goianiense, contra o Água Santa, contra o Fortaleza. Esse Vasco é melhor por várias questões, torcedor. Primeiro, é um time mais bem treinado, melhor preparado e reforçado. Teremos o Felipe Coutinho, teremos o Martinez, o Vasco, então, é um time melhor. Teremos o Jean, estava esquecendo aqui, o Emerson. O Vasco, então, o Vasco de agora é o melhor Vasco do ano. Então, se o Vasco, até o momento, chegou na semifinal, daqui pra frente, pode-se esperar muito mais do Vasco contra o Atlético Mineiro. Eu prefiro o primeiro jogo em São Januário, é uma questão de preferência, pra que o Vasco vença a partida e já tenha alguma vantagem no jogo da volta em Belo Horizonte. É uma questão de preferência, eu quero saber a sua, deixa aqui nos seus comentários. Domingo tem jogo contra o Flamengo, atenção, em já já, uma exclusiva com o Marlon, jogador da Seleção Brasileira de Futsal, um dos líderes. Esse é o hotel da Seleção aqui no Uzbequistão, na cidade de Bucara. Domingo tem jogo diante do Flamengo. Felipe Coutinho, em quais condições o jogador vai pra partida? Ele foi preparado pra esse jogo. Houve até, na minha opinião, o risco de não contá-lo. na partida em Curitiba, justamente para preparar o, prepará-lo melhor pro jogo diante do Flamengo. Então, eu espero o Felipe Coutinho atuando ao menos 45 minutos. Bem. Felipe Coutinho precisa estar bem. A gente ter o Felipe Coutinho jogando bem, 30 minutos, 35 minutos, é o que importa. É o que basta. ele precisa definir as jogadas, definir as partidas, participar efetivamente das boas jogadas ofensivas. Então, é muito mais importante você ter o Felipe Coutinho, a exemplo do Pae, bem. Quanto tempo? Você consegue jogar bem? 40 minutos? Ok. Então, vamos lá. 40 minutos, você jogando bem. Eu espero que o Felipe Coutinho esteja pelo menos 45 minutos na partida diante do Flamengo. Martínez irá estrear. O Canivete Suíço está pronto para estrear. É uma incógnita? É claro que é. Uma curiosidade também ver esse Suíço jogando com a camisa do Vasco e num grande jogo, né, contra o Flamengo. Uma expectativa, eu guardo, enorme do Vasco ter este europeu no meio campo ajudando ali o Vasco. ele vai estrear. O nome está no BID, ele vinha treinando no Gil Vicente, ele vinha jogando pelo Gil Vicente, ele realizou a pré-temporada, então ele está apto para jogar. O Maicon fraturou o nariz, diz ele que vai para o jogo. Aí é coisa de guerreiro. Com o nariz fraturado, entendendo que o jogo contra o Flamengo é um jogo importantíssimo, é uma demonstração de garra, de raça, de vontade e de exemplo. Eu fico muito preocupado com a saúde do atleta, eu acho que nada mais importante do que a saúde do ser humano. Se o departamento médico do Vasco entende que o Maicon, mesmo com o nariz fraturado, pode jogar, não me refiro à parte técnica, nem à parte tática, e sim à saúde do jogador, que vá para o jogo. Que vá para o jogo, Maicon. Mas isso é muito do atleta, da parte individual. Se não lhe vai causar nenhum dano, que vá para o jogo, Maicon. Exemplo de raça, de gana, de garra e de disposição. Parabéns. Mesmo que o departamento médico diga que você não pode ir para a partida por conta da fratura, já está de parabéns. Só pelo fato de querer ir para o jogo com o nariz fraturado. Bom, conversei com o Marlon. Marlon, da seleção brasileira de futsal, um dos líderes dessa seleção. Ele já foi para a Copa do Mundo da Lituânia. Está nessa Copa aqui. O Brasil estreia amanhã diante de Cuba, aqui na cidade de Bucara. O Marlon já ganhou a Liga dos Campeões na temporada passada. Retrasada, né? Não esse ano, não no passado. Ele ganhou a Champions League defendendo o Palmas de Mallorca. E aonde a carreira dele começou? No futsal adulto? Fala, Marlon. Conta a tua história, Caminho ao Cedcor. É verdade. Meu primeiro ano como adulto foi no Vasco da Gama. Era uma parceria Vasco-Vassouras naquele ano. E começou no Rio de Janeiro. Você naquela época treinava em São Januário ou era em Vassouras? Não. Primeiro a gente treinou em Vassouras. Como era a parceria com a faculdade, lá a gente treinava em Vassouras, na cidade de Vassouras. Mas depois, mais para o final da liga ali, a gente teve um mês e meio, dois meses treinando no São Januário. Então conheço um pouquinho dali. E como é que era jogar com a camisa do Vasco? Para mim foi super legal, foi muito importante. Era um começo de carreira. Tudo era um pouco de novidade, digamos, e representar o Vasco era um orgulho, no caso. A gente não fez uma boa campanha na liga, mas foi um ano de muito aprendizado, porque eu pude jogar bastante minutos em quase todos os jogos e foi super importante para a minha carreira esse início. Também é um motivo de orgulho, né? Ter um jogador desse porte, desse quilate, que começou no Vasco, numa parceria à época do Vasco com o Vassouras, e que vestia a camisa do Vasco, e que treinou em São Januário, hoje brilhando no futsal mundial, defendendo as cores da seleção brasileira, que é comandada por um técnico vascaíno, que é o Marquinhos Xavier. Atlético Mineiro e São Paulo empatam em 0x0 na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O resultado classificou o Galo para a semifinal da competição, em razão da vitória na ida por 1x0. Com isso, o Galo avança à semifinal, onde enfrentará o Vasco. As datas e horários dos jogos de ida e volta serão posteriormente confirmadas. Léo Jardim é o goleiro da série com mais defesas e pênaltis defendidos por torneios nacionais em 2024. 32 jogos, 45 gols sofridos, 129 defesas, 66 defesas em finalizações na área, 74% bolas defendidas, 3 pênaltis defendidos, 3 em disputa, sua nota sofascória é de 7.24. Depois de um ano enfrentando uma temporada ruim no Santos, Everson Soteldo conseguiu uma reviravolta no Grêmio e agora é alvo de outras equipes do futebol sul-americano. O jogador chegou ao Grêmio por meio de um empréstimo e tem feito excelentes atuações. Até o momento já foram 29 partidas com 5 gols e 4 assistências concedidas. Além disso, o jogador venezuelano tem se tornado parte essencial do elenco de Renato Gaúcho. E com todo o seu desempenho na temporada, o jogador acabou entrando na mira do Vasco. O gigante da colina deseja a contratação do atleta visando a próxima temporada. A princípio, o clube pretende comprar o jogador do Santos. No entanto, essa não seria a primeira tentativa. Em outras duas ocasiões, o Vasco já tentou realizar a contratação de Soteldo, porém sem sucesso. Agora, a equipe analisa uma nova proposta para tentar garantir um acordo com o venezuelano. Pensando em 2025, o Vasco teria inclusive um valor em mente para tentar um acordo. De início, a ideia do clube é oferecer 6 milhões de dólares pela compra definitiva do atleta. Essa quantia renderia ao Santos cerca de 33,4 milhões de reais. Contudo, há uma grande chance do Grêmio intervir nessa negociação, já que também deve tentar a compra do atleta. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.